Olá rapazada, bem-vindo ao segundo episódio de Another Metroid Tour Remake. Bem, vamos continuar de onde a gente parou. E comenta aí rapazada 15 minutos de vídeo, ou 20, ou continua 10 minutos de vídeo. O meu controle... Ah tá, eu tô com uma arma bolsa ligada com isso. E apareceu uma mexeragem do Windows aí. Calma, aí eu não me lembro o que eu tava fazendo. Tá, a gente vai pegar o Spider Ball nesse momento aqui. E agora a gente pode usar a Spider Ball. Que basicamente faz a gente grudar uma parede. E feito, feito uma aranha, quem diria. Ok, continuando, seguindo, seguindo em frente. Agora a gente pode subir aqui e... Tem um casulo de Metroid, então... O que significa que tem um Metroid exatamente aqui. O que é um Metroid? Eu arrumo o microfone... Tomar que não seja falando muito alto, então... Mais um Metroid! Coitado do bichinho. Faz absolutamente nada. Ah, o cara tá de mão de boa. Eu vou... O planeta dele e esfriando uma mulher... Com mísseis... E resolve uma tag. Ah, que... Vida... Horrível dele. Wall jump... Calma... Manoçamos... Bocine... Não cura... 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 Só acho que é muito alto, cara. Não cura... Ok, a gente vai no... Caminho normal, então. Eu vou ficar perdendo meio tempo. Não sei nem o que poderia ter. Tá, e a gente deu um Lupin. O que já mostra pra gente ir pro caminho de cima aqui, como vocês estão vendo. Mas... Não tem nada ali, tá? Ali em cima não tem nada, nada, nada. Vocês vão perder absolutamente nada com isso. Ok, voltando pelo caminho da onde a gente veio. E tal... Ok, agora a gente realmente pode ir para baixo. Vamos salvar... Não... Ah... Eu deveria ter feito uma cópia... Do... Do... Save que eu tinha feito, né? Vai que... Alguma... Coisa de... Completamente... Errada... Aí... A gente morfa aqui, eu faço o caminho de cima. Porque o caminho de cima... Não tem ninguém para encher o nosso saco. O caminho de baixo... Ah... Caminho de baixo... Já tem um Metroid aqui... Legalzito... Cadê? 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 Bom dia! Bom dia! Esse vai ser o seu último dia de vida. Eu vim te matar... Ok, eu acho que aquele de quem é bugado, cara. É... Coitado... Mais um que morreu... Ok, se tem uma em frente... Se tem uma em frente... É... Eu vou fazer... Tipo... Uns 15 minutos de vídeo... Provavelmente... Ou não... Talvez... Não sei... Ok... Aqui... Já tem dois Metroid... Uma aqui... Uma à esquerda... Para onde eu... Estou indo... Eu esqueci de... Tipo... Os mísseis... Nossa... Estão vendo que ele... Já que é em cauda... Ele tem... Tipo... Pernas... Ele tem patas... É... Animais mantêm pernas... Animais tem patas... Metroid é considerado como um animal... Então... O que ele tem... É... Atar... E... Aparentemente... Não tem nada ali... Então... A gente já pode ir... Para... A direita... A gente... Matar mais um Metroid... E a gente... Vai... Seguir em frente... É... Mais um... E... Esse aqui é um Metroid... Normal... Meus mísseis... Estão acabando... E... Ok... Agora... Tudo vai começar... Tudo de novo... Porque... A lava... Acabou de baixar... Mas que lava... A lava... Vamos começar o jogo... Vocês vão... Lembrar... Aonde que eu... Estou falando... Eu não vou salvar... A gente está continuando... Seguindo em frente... Mísseis... Valeu... Vai ter um chefe aqui... Eu deveria ter salvado... Porque... Mísseis... São... Importantes... Sessenta e cinco... Mísseis... Cara... A gente vai ter... Um monte... Mas... Um monte... De mísseis... Um monte... Ok... Que vá... Aqui tudo certinho... Se pegar os chefe... Não tanto... A gente continua... Amarelo... Azul... Razer... Azul... Azul é... Razer... Também... Amarelo... Azul... Razer... Razer... E acabou... Acabou morrendo... Bem... Super... Rápido... Tá... Aqui dá para a gente... Tipo... Dá para eu... Impulsar... Não... Eu acho que não dá... Enfim... Acortando o botão errado... A gente pode... Tipo... Fazer... Essa... Esse... Bagulhar... Isso aqui... A gente pode vir... Para... Essa área aqui... Que não era para a gente... Ainda... Nesse momento... Mas... Calma... Eu acho que... Eu estou no lugar... Completamente errado... Calma... A gente morfa... 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 E a gente fica aqui... A gente morfa... E a gente pega... Um... Expulsão... De mísseis... Para a gente... Um... Extra... A gente... Pega isso aqui... Só... Quando... Tiver... O... O... Alguma coisinha... Ok... Agora... Vejamos... Todos só vemos... Que tinha lava aqui... Né... Agora... Não tem mais... Pau... Agora... A gente... Não tem lava aqui... Para irritar... A gente... Pau... Ok... Com isso... A gente pode ir... Para... Baixo... Esse caminho aqui... Que era... Impossível de a gente... Passar... Agora... A gente... Pode passar... Que... Fantástico... Aqui... Que... Uma... Praçada... Secreta... Aqui... Não tem... Ah... Pelo que me lembro... Não dá para pegar... Não dá para pegar... Oh... Peraí... Tá... Tá... Tá sim... Ah... Calma... Que... A gente... Que... A gente... Pega um... Intem... Quando não é... Para pegar aquele... Intem... Aqui... Mais uma... Ok... A gente... Pega um monte de expansão de mísseis... É... Vocês estão vendo... Que eu sei... Muitas... Táticas de... 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 Metroid... Cara... É por isso... Que eu amo... Metroid... Dá para fazer... Várias coisas... Absurdas... Nesse jogo... Então... Vá... Aqui... Eu me lembro... Que tinha um lugar... Que dava para... Ah... Usar bombas... Mas... Eu acho... Que... Nessa área aqui... Não... Ok... Nessa área aqui... Essa área aqui... Provavelmente... Não... Não dá... Ou será que... Dá para fazer um... Bomb Trump aqui... Ou... Não dá... Não dá... Divulgar... Então... Infelizmente... A gente vai pegar só quando... A gente tiver os... Ou... Space Jump... Só daqui... Um... Um episódio... Ou... Dois episódios... Ou... Um episódio... Dois episódios... Ou... Metroid... É... Que... Eu... Não me lembro se tem um... Intem ali em cima... Mas... Não... Não... Não tem... Não tem nada... Não tem nada... Ah... A gente poderia tipo... Fazer um... Old Jump... Fazer aqui... Fazer uma... Quebra de sequência... Mas... Eu não vou fazer isso... Eu só quero pegar um item... Que está... Mais ou menos... Aqui... Ou será que... Filho... Da... Mãe... Que cara... Já era... Filho... Da... Mãe... E... Olha lá... Tá vendo... Eu não consigo fazer... World Jump... Com... Perfe... Perfeção... Ah... Meu Deus... É... 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 Isso sim... Deve fazer com... Bomb... Bomb Jump... Ok... Agora... Para... For o caminho... Normal... Nada... Vamos... Aparentemente... Não tem nada... Aqui... Ok... Aqui não tem nada... Nada... Ok... Sempre... Confirmando... Confirmando se tem algo para a gente pegar. Boa vida. Tá, eu vou começar a usar mísseis aqui. Eu acho que é um ótimo momento para eu terminar esse episódio. Então, amanhã eu acho que vai ter Metroid então. Falou!